Otávio é obrigatório vir aqui errado Caralho vai tomar no culo! Caralho, deu certo! Vamo morrer, ahhh Dooku Draco, eu te amo Dogo, Dogo! AAAAAA! AAAAAAA! Aaaaaaaaaaaaa! A là Brasil bombaça. A à 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 Desumildade, nem chama Mas você quitou, cara Eu fiquei mó triste Esse daqui é pra você